A Semana Santa pode ter duas vertentes, se quisermos. Uma é o âmbito da festa, do reencontro das famílias, das pessoas que moram em diferentes pontos do país e até mesmo no estrangeiro, mas que durante a Semana Santa todos os caminhos vão dar ao sardual e mantermos esta festa do reencontro, da alegria. Mas, por outro lado, a Semana Santa, para quem é crente, como é o meu caso, é um momento também de introspeção, um momento de reflexão e é o momento ideal para pensarmos tudo isto e fazermos aqui uma visão retrospectiva daquilo que tem sido esses nossos tempos e percebermos o que é que queremos para o futuro. A Semana Santa é um momento ideal. Festa, mas introspeção, reflexão. Estamos preparados para receber as pessoas que normalmente nos visitam. Neste momento, já as equipas que afeitam as capelas com tapetes de flores já estão a imaginar os seus desenhos. Já reunimos com eles, reunimos também com o seu padre Carlos, perceber o que é que vamos fazer e estamos... A Semana Santa sempre existiu. O ano passado houve Semana Santa também. E houve manifestações religiosas também, houve cerimónias religiosas. Este ano, a Semana Santa volta a estar na rua, chamemos-lhe assim, como nos outros anos, e estamos preparados para dar alegria, momentos de alegria, que todos nós bem precisamos, mas também de reflexão sobre aquilo que tem sido estes tempos difíceis, que tem sido e que continuam a ser. Em termos da programação, há alterações? Há aquilo, digamos que era o figurino da Semana Santa? Não. Mantemos o mesmo modelo. Com muito agrado, o Getas volta a fazer a recriação da Paixão e Morte de Cristo no sábado. Também no sábado de Aleluia. Também haverá uma exposição com os painéis da Misericórdia. Os painéis que saem na Quinta-feira Santa, transportados pelos Irmãos da Misericórdia, uns painéis fantásticos, mas que estão guardados, porque foram recuperados, alguns deles já estavam com alguns problemas. Estavam pronto com o tempo, é normal. São painéis que saem, que saiam à rua. Estamos a falar numa Semana Santa, que é primavera, inverno, as condições atmosféricas nem sempre são as ideais para trazer aquelas obras de arte para a rua. A Santa Casa da Misericórdia fez umas réplicas, nos últimos anos têm sido essas réplicas que saem à rua. Os painéis originais têm estado guardados, mas vão estar expostos no Centro Cultural de Gil Vicente. Também haverá uma exposição num projeto que me é muito querido, porque teve início ainda e estava na escola como professor, que é o projeto de capela, é um projeto em que nós desafiamos os alunos da nossa escola a fazer um desenho, uma maquete de um tapete de flores, que depois será executado numa das nossas capelas. O Sardual esteve, em colaboração também com outros municípios, recentemente, na BTL em Lisboa, na Bolsa de Turismo, de facto a promover esta área turística importante para o Conselho, que é a Semana Santa e tudo o que a envolve, esta relação da Semana Santa do Sardual com outros municípios que promovem atividades também neste âmbito na região, é de facto muito importante para trazer novos fluxos turísticos para o Conselho. Sim, aquilo que nós fazemos e que fizemos na Bolsa de Turismo de Lisboa é realmente promover uma região e aquilo que nós queremos é que as pessoas venham à nossa região e que percorram os conselhos da nossa região e que não estejam só um dia e que depois vão para outros destinos, mas que na verdade possam estar dois, três, quatro, cinco dias, porque a oferta da nossa região é uma oferta riquíssima, não só no âmbito, como disse, no âmbito da Semana Santa e neste caso há três municípios em concreto que têm celebrações que se destacam das outras, que é o caso de Orem, onde tem também uma recriação da Paixão de Cristo, o Constância com a festa de segunda-feira, segunda-feira de Páscoa, não é? E o Conselho de Sardual, a Maçã, também tem algumas cerimónias. Por isso é importante que as pessoas saibam que nesta altura do ano todos os caminhos vão dar à nossa região, aos nossos conselhos. É claro que eu, puxando a brasa à minha sardinha, por dou uma expressão, o Conselho de Sardual tem características que os outros não têm, mas os outros também têm características que a Semana Santa do Sardual não tem. Qualquer das formas, quando nós fazemos esta divulgação, é importante por dois motivos. Uma, porque é importante que haja consciência de que este património é um património que é importante valorizar e preservar. Estamos a falar da história, da tradição, no caso dos tapetes de flores, no caso das nossas posições, que fazem parte do nosso património imaterial, juntando ao património imaterial que nós temos, no caso das igrejas, fantásticas. E depois também, o turismo faz parte do Ministério da Economia, ou seja, é valorização económica. E quando nós temos estas iniciativas, é uma forma também de dar aqui uma dinâmica acrescida àquilo que é a nossa pequena economia local. Por isso é fundamental que as pessoas nos visitem, é fundamental que criemos este espaço para que tenhamos não só a transmissão e a preservação de todo este património, de toda esta história, de toda esta cultura, mas também disponibilizá-lo a quem nos visita, que possa almoçar, que possa jantar, para que possa pernoitar no Sardual e, como disse, dar esta uma dinâmica reforçada à nossa economia local. Já se sente essa retoma turística ao nível do Conselho? Nós tivemos uma vantagem, nós temos uma vantagem que fez com que não se notasse tanto a questão da pandemia, chama-se Rota da Nacional 2. E o facto de estarmos, ser um dos municípios que faz parte da Rota da Nacional 2, permitiu que, ou seja, a Rota da Nacional 2 serviu de alternativa a muita gente para passar as suas férias, em vez de irem para a praia, em vez de irem para outros locais, aproveitaram toda esta contenção para fazer a Rota da Nacional 2. Nós sempre tivemos uma dinâmica interessante, fruto desta Rota da Nacional 2. Agora, imagino que este ano seja ao contrário. Este ano vamos ter a retoma, em termos turísticos, fruto do pós-pandemia, mas temos algo que para nós também será dramático e vai ter uma grande influência na Rota Nacional 2, que chama o preço, o aumento dos combustíveis. Quer dizer, porque fazer 730 e tal quilómetros ao preço que a gasolina e o gás óleo vão estando, começa a ser aqui também um revés para o nosso turismo.